Um pedacinho do Espírito Santo no Mato Grosso, é possível? No sítio Capixaba é sim! Nascido em Linhares, cidade espírito santense, Juscenir Ferreira batizou sua propriedade em Comodoro, Mato Grosso, com seu gentílico. E é nesse lugar que lembra as origens deste produtor de leite, que vamos falar de um produto que não dá nome, mas que sim, é sinônimo de produtividade. O Top Milk Vitaminado, suplemento mineral de pronto uso da Matsuda, que para seu Juscenir é indispensável a melhor produção no sítio. A gente chegou para o Comodoro, o Comodoro estava a pena, a BR-364 estava passando a terra para nada. Então a gente chegou para o Comodoro, a gente mexeu com as coisinhas, mexeu, mexeu, aí Deus ajudou, a gente trabalhou muito, criei seis filhos. A gente veio trabalhando e hoje a gente cita que hoje, nesse pedacinho de terra aqui da greba macuco, que se chama o sítio Capixaba, e a gente se sente muito feliz. Ordem as minhas vaquinhas aí, todo dia eu tiro meus 100, 120, cheguei a entregar em até 140 litros por dia. E a gente tem de agradecer primeiramente a Deus e agradecer o Henrique da Casa do Produtor, que assessora a gente, a gente chega lá e conversa com o Sr. Henrique, Sr. Henrique, está passando assim, assim, assim. Ele tem o prazer de sentar com a gente e falar assim, o que você sente, o que é que está precisando, Sr. Dado? E a gente está feliz com o sal, que a gente só usa, graças a Deus, igual vocês estão vendo aí o sal Matsuda. A gente trabalha na seca, trabalha com o proteinado e agora a gente trabalha com o Top Milk, porque o passo está bom. Então a gente se sente feliz, graças a Deus a gente está contente. Obedecendo as indicações de utilização do Top Milk vitaminado, Juscenir fala algumas das vantagens obtidas com a suplementação mineral Matsuda. O que é isso? A Matsuda a gente não pode largar nunca. A Matsuda não, 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 não. Sem dúvida nenhuma, tem de ter a Matsuda. Porque a Matsuda as vacas... Eu tenho vaca aqui que o bezerro está com três meses, ela já enxertou, já, ó. O boi já correu essa. Por quê? Porque é bem tratada. Porque não adianta nada, você vai ordenhar a vaca, senão você é tratada a vaca. Não é verdade? Porque as vacas... Da onde que sai o leite? Sai o leite é dali, ó. É do sangue da vaca que está ali. Agora a vaca vai comer o pasto. Sem ter um sal proteínado, sem ter um sal... Não tem nada, as vacas não vai dar leite. Não é mesmo, senhor? Leite entra pela boca. O leite é pela boca, é verdade. Muito bom. Raça, tem de ter raça e tratamento. Trato bom. Genética, sanidade, nutrição. A Matsuda conhece as necessidades do produtor e tem a responsabilidade de sempre oferecer qualidade. A você, Juscenir, obrigado pela confiança e parabéns pelo trabalho. Tchau, 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 tchau.